Então, vamos pegar a massinha vermelha, sovar bem, vamos fazer uma bolinha bem lisa, ó, girando assim, fazendo bolinha em cima da bancada. Uma bolinha bem lisa, bem lisinha, sem nenhuma marcação, sem nenhuma rachadura. Aí, nós vamos pegar ela e vamos achatar na mesa. Vocês podem achatar com alguma coisa dura, tá? Uma tampa ou podem abrir com rolinho, como vocês preferirem. Ó, fiz isso aqui, vamos cortar o quadradinho, tá? Vocês podem cortar com a tesoura, podem fazer o molde. Eu vou usar a régua aqui pra vocês verem, ó, fica mais fácil. Vou cortar o quadradinho e eu vou alisar. Quadradinho, não, é um retângulo. Ó, fiz isso. Aí, eu vou alisar, ó, os laterais. Alisem bem. Aqui na ponta eu vou meio apertar, pra ficar um pouquinho redondinho, tá? Ó, não ficar totalmente quadradinho. Vou pegar agora a massa vermelha. Vocês deixem descansar em cima de um EVA, tá? Ressecar um pouco. Aí, vamos trabalhar com a massa branca agora. Bem pequena. Vamos abrir também com o rolinho. Sovem. Vamos abrir. Aí, aqui, nós vamos cortar um triângulo. Se tiver algum cortador em forma de triângulo, vocês podem usar o cortador. Mas, se não, vamos usar a tesoura, ou pode usar a régua também, tá? Ó. Tesoura. Fiz um triângulo. Aí, eu pego a minha pecinha e vou ver aqui, ó, se fica bom. Aqui, eu tô achando muito grande. Então, eu vou cortar menor. Triângulo menor. Vou ajeitar, alisar. Alisei. Aí, ó, vai ficar aqui. Vou centralizar. Vai ficar aqui. Aí, vocês passem cola, tá? Aí, eu pego, passo cola branca. Cola pra biscuit. E vou centralizar aqui, ó. Eu não vou... Eu não vou colar muito no meio. Vou deixar um pedacinho aqui, porque aqui vai ser os olhinhos, tá? Então, eu colei. Passei a cola branca. Agora, eu vou pegar um boleador. Um boleador. Vocês podem estar usando tinta também. E vou bolear aqui pra fazer os olhinhos, ó. Fiz duas marcações aqui. Aqui, vocês podem usar tinta ou massinha preta. Eu vou usar a massinha preta, ó. Passar aqui uma colinha. Vou pegar a massa preta, massa pra biscuit. Duas bolinhas pequenininhas, do mesmo tamanho. Fiz duas bolinhas pretas do mesmo tamanho. Vou achatar um pouco na mesa. Vou achatar um pouco na mesa. E vou colar aqui, ó. Passei cola. Passei cola. Passei cola. Ó. Fiz um formato de boquinha. Fiz um formato de boquinha. Quem não tem esse boleador, pode estar usando um pincel também, tá? Um boleador desse menor, das marcações. Ó. Fiz isso. Marquei a boquinha. Aí, aqui, eu vou pegar, vou jogar um pouquinho de massa preta lá dentro. E vou apertar o mesmo boleador. Fazer o fundinho na boquinha. Assim. Aí, aqui, eu vou pegar mais um pouquinho de massa branca. Vou fazer os dentinhos. Vou pegar um pouquinho de massinha rosa pra fazer a linguinha. Só um pedacinho. Se vocês não tiverem massa rosa tingida, vocês pegam um pedacinho de massa branca e só um pouquinho de massa vermelha. Misturem. Aí, fazem uma bolinha. Bolinha bem pequenininha. Vamos colar aqui, ó. Apertem um pouco. Como se fosse a linguinha, ó. A linguinha dele. Eu vou achatar um pouco. Vou pegar uma esteca, faquinha. E vou marcar o meio da linguinha. Ó. Marquei o meio da linguinha. Aí, vou fazer... Se vocês quiserem fazer os dentinhos, mas se não gostarem, fazem sem os dentinhos mesmo. Então, vou fazer os dentinhos aqui. Só pra fazer um charminho, ó. Passar um pouquinho de cola aqui em cima. Fiz um rolinho bem fininho de massa branca. Ó. Bem pequenininho. Vou, com cuidado, vou colocar aqui em cima. Ó. E ficou assim, os dentinhos. Vou abaixar um pouco com o boleador. Ficou assim. Aí, aqui eu vou fazer os pontinhos de luz. Vocês peguem tinta acrílica branca. Peguem um pincelzinho assim, ó. Vocês podem estar usando um palitinho de dente. E vou fazer o pontinho de luz, ó. Fazer dois pontinhos aqui, ó. Um aqui. Um aqui. Outra aqui. Outra aqui. Está feito o nosso aplique. Aqui vocês podem estar fazendo imã de geladeira. Podem estar aplicando, colando numa capa de caderno. Podem estar colando num quadrinho também. Aí vocês usam a imaginação de vocês, tá? Não, também sabe onde? Em capinha de celular. Aqui é um aplique. Vocês podem aplicar em qualquer lugar. Vai depender da imaginação de vocês. Não ficou lindo? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.